Da noite para o dia, uma tragédia Seu Arnaldo morava nesta casa há 48 anos e perdeu tudo Ele viu o desespero de perto Muita gente pulando dentro da água para salvar suas vidas É um desespero mesmo, uma cena de filme de terror mesmo O fogo se alastrou por volta das 10 horas da noite As chamas destruíram 16 casas no São Jorge Zona a oeste da capital amazonense A Luz tinha ido embora, quando voltou Estourou dentro da casa Pegou fogo, começou aquilo à frente o fogo 17 famílias estão abrigadas no ginásio Ninenberg Guerra Nós também já fizemos a entrega de kits de higiene pessoal Fizemos a entrega de colchões para que eles pudessem passar a noite O pequeno Ian completou um mês de vida no dia em que a família perdeu a casa Eles vão ter que recomeçar Só deu tempo da gente se retirar mesmo Porque o fogo já estava pegando na parede E foi tudo muito rápido Segundo o corpo de bombeiros, foram utilizados mais de 40 mil litros de água Três pessoas receberam atendimento médico no local Quatro viaturas foram acionadas para conter as chamas Vídeos registrados por moradores mostram o momento exato do sinistro As causas ainda são investigadas Colocar à disposição da população sinistrada os braços da prefeitura Para que a gente possa restaurar o social das famílias que estão agora desabrigadas A Defesa Civil de Manaus faz o levantamento para identificar todos que vão precisar de ajuda do poder público As doações de roupas podem ser feitas no ginásio que fica na rua Brasília Toda ajuda é bem-vinda